Ai, caralho, vamos lá. 18 anos, 1 de deca, 1 de dura. 70 quilos, 1,78 de altura. Vai dar bom isso? Cara, na moral, vocês acham que é assim que funciona? Fala a idade, fala o peso, a altura e passa o veneno. Você acha que é assim que funciona esse caralho? Vai falar, olha, faz isso que vai dar bom. Vocês estão com uma mania de depositar tudo em cima do ergogênico. Não funciona assim, caralho. Vai depender, primeiro, da sua genética, segundo, da sua disciplina. Se você não fizer uma boa dieta, se você não for um cara determinado e focado, não vai adiantar você ficar enchendo o rabo de veneno. O ergogênico potencializa o que você faz. Então, se você faz merda, é uma merda potencializada e não tem como dar certo.